José Dirceu também divulgou uma carta ao povo brasileiro sobre o julgamento do STF. O ex-ministro afirma que foi pré-julgado e linchado, que não teve o benefício da presunção de inocência e que foi transformado em inimigo público número um. Veja alguns trechos da carta. José Dirceu abre a carta relatando a perseguição política que sofreu durante a luta contra a ditadura militar. O ex-ministro escreve que em 1969 foi banido do país e teve a nacionalidade cassada, mas que voltou clandestinamente ao país enfrentando o risco de ser assassinado para lutar pela liberdade do povo brasileiro. O ex-ministro afirma que há sete anos, numa ação orquestrada contra os que se opõem ao PT, foi transformado em inimigo número um e acusado pela mídia de corrupto e chefe de quadrilha. Também relata que foi pré-julgado e linchado e que não teve o benefício da presunção de inocência. Em outro trecho, José Dirceu afirma que o Supremo, sob forte pressão da imprensa, o condenou de corrupto, ao contrário dos autos que registram a ausência de provas. O ex-ministro termina a carta afirmando que sempre lutou pela democracia e que acata a decisão do STF, mas não vai se calar e que continuará lutando para provar sua inocência e não se deixará abater. E aí Tchau, tchau.